O Projeto Genoma Humano O Projeto Genoma Humano é uma iniciativa da Comunidade Científica Internacional para decifrar as informações genéticas dos seres humanos. Neste artigo, falaremos sobre o seu escopo para a saúde. O Projeto Genoma Humano começou em 1990. Tinha uma perspectiva de duração inicial de 15 anos, mas as informações que eles buscavam foram encontradas antes dessa data. Em 2003, o Grupo de Pesquisadores Responsáveis declarou que havia decifrado completamente a informação genética humana. A iniciativa pode ser classificada como a maior pesquisa da história. O orçamento que foi disponibilizado, e o número de países envolvidos, a tornam um fato histórico único. Através da formação de um consórcio público internacional entre os Estados Unidos, Japão, China, França, Reino Unido, Alemanha e outros países, foram traçadas as linhas de pesquisa. A base do orçamento inicial era de 3 bilhões de dólares. Juntamente com a iniciativa, e o conhecimento científico envolvido, o Projeto Genoma Humano, foi possibilitado pelo desenvolvimento da bioinformática. Graças aos avanços no tratamento da informação biológica através de computadores capazes de reunir milhões de dados de DNA, ácido desoxirribonucleico, foi possível chegar a uma conclusão bem-sucedida. Em resumo, o Projeto Genoma Humano teve como objetivos Identificar todos os genes que compõem o DNA humano Salvar todas as informações obtidas Desenvolver formas e técnicas, para analisar dados de DNA Estabelecer o escopo legal e ético do uso da informação genética Impacto do Projeto Genoma Humano A obtenção de toda a informação genética da nossa espécie representa grandes repercussões para a humanidade, tanto científicas quanto éticas Não podemos subestimar as repercussões legais da posse de tais informações Em termos científicos, a informação do DNA é inestimável A porta está aberta para a cura de doenças, que antes eram impossíveis de tratar Existe até um espaço, para pensar em prevenção em termos genéticos, agindo antes do surgimento da doença Do ponto de vista ético, surge a questão da manipulação genética Se a espécie humana conhece todas as suas informações de DNA, é capaz de se modificar por meio de processos artificiais Os limites do natural e do provocado são apagados É um conhecimento poderoso, para ser bem e mal utilizado Finalmente, do ponto de vista jurídico, mas a repercussão legislativa é interessante Leis que regulam o uso das informações do Projeto Genoma Humano devem ser aprovadas O DNA de cada ser humano pode ser motivo de discriminação, pois será possível conhecer antecipadamente Quem terá deficiências ou alterações em um futuro não muito distante Aplicações médicas do Projeto Genoma Humano O Projeto Genoma Humano é uma notícia chocante para o mundo da medicina As possibilidades de influenciar situações, que antes eram um mistério, são fabulosas Discutimos as linhas de aplicação mais relevantes até o momento Câncer Com o conhecimento do DNA, é possível decifrar os mecanismos que desencadeiam o crescimento descontrolado das células neoplásicas O ramo conhecido como engenharia genética, seria capaz de reparar genes defeituosos para prevenir doenças Pré-natal Uma das grandes aplicações do Projeto Genoma Humano é a análise fetal na gravidez Antes do nascimento, toda a composição genética de um bebê pode ser conhecida, incluindo a previsão de quais doenças ele desenvolverá Efeitos adversos dos medicamentos Com as informações do DNA humano, seria possível testar medicamentos virtualmente, antes do seu lançamento e uso em humanos Para detectar possíveis efeitos adversos Isso permitiria que os medicamentos fossem refinados e aprimorados antes de estarem disponíveis no mercado Clínica diária Essa informação também é útil nos consultórios médicos Com o DNA do paciente em mãos, os médicos podem estabelecer as tendências que a pessoa tem Para adoecer a curto ou médio prazo Os planos de ação podem ser esquematizados para reduzir ou evitar doenças comuns, como pressão alta ou diabetes Doenças raras A lista complexa de patologias de baixa incidência, ou seja, aquelas que afetam poucas pessoas, se beneficia da informação genética A maioria dessas doenças está relacionada a alterações no DNA Elas poderiam ser especificamente prevenidas ou tratadas Problemas éticos Vários autores alertaram desde o início do projeto Genoma Humano que essa é uma faca de dois gumes É uma maravilha do avanço científico e uma ponte para práticas perversas de indivíduos e negócios Somente nos Estados Unidos grande parte do orçamento do projeto foi dedicada ao financiamento de estudos científicos sobre os problemas éticos que envolvem a genética humana Podemos intuir então que a preocupação existe Conhecer toda a informação genética da espécie humana e desenvolver técnicas de manipulação pode estabelecer uma normalidade Ou seja, poderia tender a definir qual humano é normal de acordo com o genético e qual humano não Mesmo com o risco de declará-lo como não humano As companhias de seguros também podem acessar essas informações Para negar cobertura a uma pessoa com um risco geneticamente aumentado de doença futura Seguindo a mesma lógica, uma empresa pode rejeitar um candidato em um processo seletivo E até o acesso à educação pode ser negado a determinadas crianças e jovens Conclusão Estamos diante de uma nova era inaugurada pelo mundo da genética Como todos os avanços científicos de antes e agora São necessárias regras claras para sua gestão e uma dose de humanidade O projeto Genoma Humano não pode se tornar um negócio Pelo contrário, deve ser uma oportunidade de nos tornarmos mais humanos Que ordem para sua vida Tchau, tchau Tchau